É engenheiro alemão bomba nas redes sociais por compartilhar looks de saia e salto alto. Vamos ao que diz Mark Bryan, de 61 anos. Abre aspas. Sou apenas um homem hétero, feliz e casado, que adora mulheres bonitas e incorpora salto alto e saias no guarda-roupa diário. É assim então que se define o Mark Bryan no seu Instagram. Quem é que disse que algumas roupas são de mulher e de homem? Quem é que definiu isso? A moda? Talvez. Comportamento, eu acho. E aí, não pode usar um vestido? Vocês já usaram o vestido? Os escoceses usam saia. É muito, mas muito, muito confortável. Eu tenho um cute. É, é isso aí. Muito confortável. E o legal é que pra mim já não abre pra guilha, né? É, só levanta. Pois é. Mas tu não enxerga direito, depende do vestido, né? Me incomoda muito a calcinha fio dental. Aquela me dá um... Ah, a Bahia eu gosto também. Me dá um certo desconforto, assim. Eu só usei salto alto. É muito ruim. Eu vou dizer. Salto alto, Duda, foi inventado... O moleque dá um rolê que salta há duas horas, três horas. Foi inventado por um homem, sabia? Um rei. Ah, é? Um rei inventou o salto alto. É o primeiro que dá uma câmera nada. É um dos Luiz lá da França. Luiz 14, não foi? Luiz 14? Daí que vem o salto 14, talvez. Ah, o salto 14, salto 15. Manda o Luiz. Cara, o Potter vai apanhar em casa agora. Se a Marcela é da moda... Que saudade de ver alguém de salto alto, né? É verdade. É uma reflexão pra galera agora. E não de pantufa, né? É, é verdade. É, dançando em volta de um cano cromado, né? Saudade de mim. Uma calçadinha. Ah, eu vou falar pra vocês que eu... Uma calça de boletom. Desculpa a galera que faz. Eu entendo a galera que faz. Dois reais na calcinha. Não levem muito a sério, assim, mas eu... Se a dança no cano cromado é feita para excitar, o problema sou eu. Eu não frequentei essa aula aí. O problema sou eu, na verdade. Será que é? Não tem nada errado. Você que faz, você tá certa. Você que faz, tá tudo beleza. Certamente você consegue o que você quer, que é um corpo sarado e daqui a pouco um momento mais sensual. Eu, fantasia, por exemplo, de mulher gato, dou risada. Ah, também. Dança nessas coisas aí, eu dou risada. Striptease, eu começo a dar risada. Eu não sei. Mas eu tô contigo, Potter, essa questão dos fetiches com fantasias de mulher gato. Cara, eu não... Eu acho engraçado. Cara, pra mim isso é piada. É, isso aí. Eu acho engraçado. Bacanal. Eu fui nos bacanais, jornalificamente, eu só dou risada. Bacanal, eu só fico dando risada. Eu nunca fui bacanal. Eu não acho excitante, assim, sabe? O legal é o beijo que faz a roupa cair. Engraçado, as vezes que eu tava contigo lá, eu te achei bem excitado. Rapaz! Não, mas que aí eu tô... Não, por isso você tá indo tanto, né? Era o efeito do que? Jornalisticamente. Não dava tanto risada. Não, e excitado no sentido de... Olha lá, não sei que porra. Olha lá, quem tá com a gente? A gente tava no camarote vendo, entendeu? Em Roma, faça como eles, né? Né? Mas, tipo assim, não vou também ser o cara... O cara, não, 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 cruzado. Não vou querer participar. Bate embora, então. Sai de perto aqui. Vai pra tua sala lá, né? Mas é muito sem graça. Pra mim é comédia. É muito sem graça. Tchau.